É hora de Carsten aqui no Feminíssimo, é hora da gente ver coisas pra casa. E a Carsten, quando a gente fala em Carsten, a gente sabe que a Carsten arrasa. E gente, já chegaram algumas coisas de Natal aqui, ó. Pra nós ambientarmos a nossa casa. E toalhinhas de lavabo também, super bonitinhas. Todas elas com motivo natalino. Então, é claro que presente de Natal é que não falta aqui na Carsten. Mas já chegaram algumas coisinhas pra gente enfeitar a casa. E eu quero mostrar pra vocês, dar uma atenção toda especial pra esses cestinhos aqui. Com essa fita metalizada, prateada. Que eles são perfeitos pra gente colocar no lavabo com umas toalhinhas. Ou então colocar dois bolos de papel higiênico. É um organizador super engraçadinho pra gente usar em qualquer canto. Mas hoje, ó, vocês vão dar uma voltinha comigo por aqui. Porque a Carsten, vocês sabem, não é? Tem muita coisa linda. Olhem aqui esses jogos americanos já. Bem tropicais. Já pra casa de praia, não é? Pro verão que vem se anunciando por aí. Aqui na Carsten também a gente encontra os suplás. Esses potes aqui super, super charmosos. Guardanapos, toalhas, aventais. Enfim. Tudo aquilo que a gente precisa pra dar um charme a mais na nossa casa. E o que vocês me dizem desses organizadores aqui? Eu adoro esses organizadores aqui da Carsten. Que tanto podem servir de bandejinhas pra tu agrupar perfumes, cremes ou até temperos na cozinha. Não é? Quanto pra guardar determinadas coisas dentro de armários. Mas a Carsten não fica por aí. Olhem esse aqui, que é uma fruteira. O charme que é. Isso aqui é um presente super bacana pra gente dar também. E pra gente ter em casa, porque antes de dar pra alguém, a gente tem que ter na casa da gente. Venham aqui, ó, gente. Você sabe, eu falei aqui no programa, que a Carsten agora, na primavera-verão, lançou a coleção Sentir. A coleção Sentir é uma coleção super especial. E que ela vem assim, ó, com toda a qualidade Carsten, com um extremo bom gosto, um toque incrível, não é? Um conforto incrível. Um exemplo disso é essa cama, que é da coleção Sentir, que é maravilhosa. O lançamento dessas toalhas aqui, que tem uma gramatura maior, então elas absorvem muito mais e são muito mais macias. E aqui na Carsten, a gente tem tanta coisa linda pra casa, que eu vou dizer pra vocês. A gente fica com vontade, assim, de fazer um enxoval novo, até de casar de novo. Olhem aqui, ó. Eu sou apaixonada por esses aqui. E se tivesse que escolher uma cor, nem saberia qual escolher. Eu tenho duas peças dessas em casa. E realmente, eles são muito gostosos e são perfeitos até pra essa época agora, que faz um pouco de frio, um pouco de calor e a gente não sabe muito bem o que usar. A Carsten também tem um espaço destinado pras crianças, lá na parte de cima. Mas isso a gente vai ver outra hora. E também, uma sala só de toalhas. Tem coisa melhor? Não tem, né? Então dá uma chegadinha aqui na Carsten, Porto Alegre, que fica na Nilo Peçanha, esquina com a Carlos Gomes.